Despencou o preço do Galaxy 75, finalmente! A gente já estava feliz, ele custando 1.500, eu já estava feliz. Agora, diminuiu ainda mais, diminuiu mais ainda e o custo-benefício dele aumentou. Vamos analisar esse celular primeiro? Olha, ele é um celular de vidro, muito bonito, espelhado, super chique. O design dele é de celular caro mesmo. Nós temos aqui um conjunto triplo de câmeras traseiras, já gravamos em 4K, com câmera traseira, com câmera de selfie, então o negócio aqui está chique. E eu não vou só ficar falando, eu vou mostrar para vocês. A nossa câmera padrão, ela veio aí com 50 megapixels. Vamos combinar? Se o negócio aqui não está chique, está muito sensacional. O sensor da nossa câmera padrão é da Samsung. Nós temos uma lente grande-angular com 8 megapixels. Nós temos aqui também uma lente macro com 5. e a nossa câmera de selfie com 13 megapixels. Então, fala a verdade, se a qualidade não está boa, está sensacional. Independente do ângulo, do ambiente que você tiver, sempre você vai tirar uma foto profissional com o Galaxy A35. Já comecei pelas câmeras para você ver que eu não estou de brincadeira, não. O negócio aqui está chique mesmo. E você sabia que o A35 também é resistente à água? Ele vem com o IP67, uma das mais altas proteções. totalmente resistente contra a água. Você pode tirar foto, gravar vídeo, tudo embaixo d'água. Você já imaginou que chique? E mesmo para você que não vá molhar, se acontecer de molhar sem querer, ele não vai estragar. Agora, qualquer outro celular que você compra por R$1.300 hoje em dia, se você molhar, não há arroz que resolva os seus problemas. Então, aqui nós já temos um celular resistente à água, que hoje está custando R$1.350, o menor faixa de preço que ele já custou. E é hoje. Não sei por quanto tempo mais, mas é hoje que ele está custando essa faixa de preço. Eu deixei o link na descrição do mesmo lugar que eu comprei o meu, para você também poder pagar barato no céu. Vamos dizer que é esse vídeo aqui que vocês estão assistindo. Você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui em mais, embaixo do título, e aí você vai ter acesso aos links da descrição, para você poder pagar barato no seu celular novo, que é mais importante, e comprar com garantia e segurança. A Samsung não economizou nem um pouco ao fazer essa tela. Ela colocou a mesma tela que ela colocou lá no Z Flip, lá no Z Fold, lá na galera que custa mais de R$10.000, R$12.000, porque nós temos aqui uma tela Super AMOLED. A qualidade da imagem é a melhor e a mesma dos tops de linha, como eu falei para vocês. Além da gente ter economia de bateria. Quer dizer, mesmo que você está mexendo no seu celular, sua bateria vai estar sendo economizada só por ter uma tela como essa. Você já imaginou que chique? Além disso, é uma tela grande, de 6.6 polegadas. Temos impressão de digital na tela. Que celular nessa faixa de preço que tem tudo o que ele tem? Não tem, gente. Não tem Xiaomi, não tem Samsung, não tem outro Motorola que bata o A35 em custo-benefício hoje em dia. Ah, e o processador é um dos melhores. E eu vou provar para vocês abrindo aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. Só para você entender o que é que eu estou falando. E mesmo que você não vai usar para jogar. É importante a gente ter um celular potente em 2024, porque a gente não quer dor de cabeça. A gente quer um celular bom para fazer diferença no nosso dia a dia, né? Não celular para deixar nós nervosos. Eu abri aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. E olha só, aqui a gente vai jogar com tudo no máximo. Temos até uma opção máxima aqui em taxa de quadros. Então, são configurações incríveis e as mesmas que a gente jogaria lá no A55, que hoje está sendo vendido por R$1.900. É mais ou menos por aí. Não quer dizer que ele tem a mesma potência de processador do A55, mas ele tem uma potência próxima. Ele tem. Ele tem mais ou menos a mesma potência do A54. Sabe o A54, que hoje é vendido por, vai, R$1.800? Então, ele tem mais ou menos a mesma potência, custando R$1.300. Olha só o tamanho do seu custo-benefício. E o processador que a gente tem aqui é da Samsung, o Exxon 1380, com 6 de RAM, ou 8 de RAM, né? Versão com 256 de armazenamento interno, ou 128. O negócio aqui está chique demais. E, gente, a gente tem a melhor qualidade sonora também. Ó, está saindo som em cima da câmera de selfie e aqui embaixo, ao mesmo tempo. Gente, eu não sou pouco ruim. Eu sou muito ruim jogando. Vocês perceberam já, né? Cadê a turma? Aqui. Vou rir. Gente, vocês viram como ele está saindo bem? Quanto eu sou ruim jogando. Então, você vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal para fortalecer e me incentivar a melhorar aí nos jogos. E, gente, a bateria dele é de 5.000 mAh. Então, você imagina, com 100% você tem mais de 24 horas de uso. Bateria para dar e vender. É o celular completo, não é? Fala a verdade. Super completo. Em 2024, não tem melhor opção do que o A35. E não sou eu puxando o saco de Samsung, não, tá? Porque eu estou aqui para falar a verdade. E vocês viram que ele é um celular completo demais. Comentem o que vocês acharam. Já garanto o seu ecolink na descrição. Deixa o like, se inscreve. E eu trago um monte de comparativo dele versus muitos celulares. Então, se inscreve no nosso canal já. E eu vou deixar o like, se inscreve no nosso canal.